Olá, meu amigo e minha amiga, sejam bem-vindos a mais um Portal do José. Hoje mais um encontro especial que eu sempre faço com vocês às sextas-feiras para repercutir os acontecimentos principais da quinta-feira, já que às quintas-feiras à noite o presidente do país faz uma live onde há um interesse jornalístico e um interesse político. Não adianta a gente ignorar porque é o presidente de um país que direciona uma série de atos que tocam as nossas vidas. Então é muito importante a gente fazer uma análise, por mais ruim que seja para nós, assistirmos uma pessoa mentir, uma pessoa descaradamente atacar as instituições, uma pessoa conspirar contra a sanidade mental das pessoas que estão assistindo. Mas é dever e a gente faz isso aqui. E hoje eu quero repercutir alguns pontos com vocês, porque ontem, seguindo uma linha que eu tenho antecipado aqui, o presidente da República está deixando assuntos políticos para o lado. está varrendo para baixo do tapete. Isso porque ele está sentindo, ele está sendo obrigado a recuar e se acovardar de posturas muito aparentemente destemidas que ele tinha. Mas o que está acontecendo? Bem, vou conversar com vocês sobre os últimos acontecimentos, mostrar quais são as perspectivas daqui para frente, mas antes de mais nada, se você está chegando agora ao nosso portal, convido você a se inscrever. Se você está chegando agora, seja bem-vindo, conheça os nossos outros vídeos também, compartilhe com as pessoas que você conhece, aquele protocolo importante. Dê o seu joinha também, porque ajuda a gente a chegar a mais pessoas e mande seus comentários para cá, porque são sempre lidos e são sempre considerados. E eu te convido também, você que está chegando agora, a participar dos nossos chats, que eu sempre faço entre 5 horas, 5h30 aqui no nosso portal, onde eu troco algumas ideias ao vivo com vocês ali, antes de entrarmos no ar. Tá bom? Então, vamos seguir em frente. Gente, ontem que chamou a atenção, a noite, depois da live do Bolsonaro, foi a cobertura que o Jornal Nacional fez dos movimentos que se sucederam ontem no Brasil, no 11 de agosto. Eu vou falar mais tarde com vocês sobre alguns aspectos muito importantes. Agora eu quero tratar desse assunto mais específico que foi a live do Bolsonaro. Mas o Jornal Nacional fez uma matéria ali de mais de meia hora, a favor da democracia, foi muito importante. Hoje nós estamos vendo mais repercussões. E quando a Rede Globo de televisão, o Grupo Globo, entra em campo, a gente tem que prestar atenção, porque nós não estamos apenas de um meio de comunicação, um veículo, nós estamos diante de uma holding, de uma grande empresa. Em termos de televisão, já salientei para vocês, a TV Globo é a segunda maior emissora privada do planeta. Ela só perde para a ABC nos Estados Unidos. Mas lá, uma empresa de televisão não pode ter rádio, não pode ter jornal impresso, não pode ter revista, não pode ter a capilaridade que, por exemplo, o Grupo Globo tem aqui no Brasil. Portanto, eu arrisco dizer que é o maior grupo de comunicação do planeta, já que é a segunda televisão, enfim, a maior da América Latina. Então, não é pouca coisa, não. Eu sempre tenho salientado isso com vocês, que quando eles entram em campo, quando eles informam, entre aspas, ou desinformam, isso tem um impacto muito grande na sociedade de maneira geral. E sempre me incomodou, eu sempre fui muito crítico, o fato deles terem se omitido durante a pandemia em relação aos atos, ao que o Bolsonaro fez de forma concreta, de forma direta. Tanto é que ele não sofreu impeachment. A situação passou como se a pandemia no Brasil tivesse sido um acontecimento fortuito, onde não houvesse nenhum tipo de responsabilidade governante nenhum. Pois bem, então, isso colocado, e sempre mostrando para vocês que o Bolsonaro, ele não é apenas o Bolsonaro, ele defende interesses que estão por trás dele e que são invisibilizados justamente para que o povo não perceba o que está acontecendo. Pois bem, então a gente tem que sempre ter essa perspectiva no nosso horizonte, que esse personagem, ele representa muito mais do que nós estamos vendo. Pois bem, e ontem o Jornal Nacional enfatizou, pelo menos, que eles assistem a live do Bolsonaro, porque eles mencionaram ali algumas coisas da live do Bolsonaro e que eles nunca fizeram durante o tempo todo que o Bolsonaro está fazendo as suas lives ao longo desses anos todos. E tem um fato muito interessante e importante também, eu que acompanho sempre as lives. A live de ontem foi uma das que tiveram a menor audiência do Bolsonaro desde quando ele começou. Foi uma audiência muito pífia. Levando em consideração também que não teve o grupo Jovem Pan reproduzindo em função da legislação eleitoral, isso mostrou alguma coisa. Onde é que está o interesse das pessoas que seguem o Bolsonaro? O que está acontecendo? As pessoas mais fanatizadas não viram o Bolsonaro fazer o discurso fanatizado. Ele apenas reproduziu mentiras e falou de alguns atos de governo. Mas isso deve ser objeto da nossa observação, da nossa análise, porque ele teve uma audiência muito grande no Flow Podcast, mas agora nas suas lives oficiais ele está tendo uma perda de audiência. Então isso tem algum significado. E a mentira que o Jornal Nacional ontem salientou foi a de que o Bolsonaro pela primeira vez apareceu com uma Constituição, mas ele não lê a Constituição, ele não sabe que está escrito na Constituição. Ele mente descaradamente quando ele fala de alguns assuntos da Constituição, ele é desinforma, porque o Malafaia é que é o mentor constitucional, é o orientador constitucional do Bolsonaro. Então ele disse o seguinte aqui sobre a Constituição. Vamos acompanhar aqui. Isso daqui? Então vamos lá. Já que o símbolo máximo do PT assinou a carta juntamente para a sua jovem foda, eu pergunto, o PT assinou a carta em 88? O PT assinou a Constituição em 88? E o pessoal faz uma onda agora sobre carta à democracia para tentar atingir a mim, né? Mas a bancada toda no PT não assinou essa carta de democracia em 88. E agora que assinou essa cartinha de democracia... Então é o seguinte, o estelionatário, quando ele quer convencer a vítima do golpe de alguma coisa, ele tem que ser muito convincente. Como as pessoas que acompanham o Bolsonaro, de uma maneira geral, perderam o senso crítico de muitas coisas na vida, as pessoas vão vendo o que o Bolsonaro vai falando e vão acreditando que é verdade. Gente, qualquer exemplar da Constituição que vocês pegarem no Brasil, na internet, em qualquer lugar, qualquer exemplar impresso, no final, depois do ato das disposições constitucionais transitórias, você tem assinatura de todos os deputados constituintes que participaram da Constituição Federal. Eu grefei aqui alguns, tá? E os que eu grefei aqui, a maior parte são deputados que na época eram deputados do PT. Inclusive tem assinatura aqui de Luiz Lácio Lula da Silva, Luiz Guchiquem, Olívio Dutra, Paulo Paim, Paulo Pimentel, Plínio de Arruda Sampaio. Enfim, vários aqui que eu pensei, mas você pode pegar também as assinaturas dos parlamentares, ela está em ordem alfabética. Então é fácil você ver ali se os deputados de algum partido votaram ou não votaram. Então ele mente descaradamente, isso foi objeto inclusive de uma observação lá no Jornal Nacional. Mas outras coisas não são comentadas como eu digo a vocês. Em primeiro lugar, o presidente da República, como eu já tenho antecipado aqui, ele se acovardou completamente em relação aos temas políticos. Ele não falou absolutamente nada do 7 de setembro. As suas redes sociais estão tentando insuflar o 7 de setembro como sendo um grande movimento de demonstração pela transparência, enfim, requentando um discurso golpista do Bolsonaro que está totalmente emparedado nesse momento. Como eu disse a vocês, o Bolsonaro representa segmentos poderosíssimos aqui do Brasil, mas só que ele finge que não representa, ele finge que ele ataca. Vocês querem ver a notícia aqui de capa hoje do jornal Valor Econômico? A gente vê essa notícia aqui. Vou ver se eu coloco para vocês aqui. Acho que está dando para pegar aqui, né? A matéria é essa aqui. Lucro dos grandes bancos cresce 20,6% no segundo trimestre. Então, vocês acham que o Bolsonaro está atacando algum sistema poderoso, algum sistema da elite econômica aqui do nosso país? Ele fez discurso esse tempo todo que o PIX está tirando dinheiro de banco. Ontem, o presidente do Banco Central, do governo Bolsonaro, o Roberto Campos Neto, ele disse que isso não é verdade, ele desmentiu o Bolsonaro. Ele disse que não há nem estudos em relação a isso, é que o PIX está ajudando. Ao contrário, é um sistema chamado bancarização. Mais pessoas estão, através do PIX, começando a fazerem suas contas em bancos, a terem contas correntes em banco. Então, é uma mentira atrás da outra, mas a live de ontem denotou uma covardia do ponto de vista político. O Bolsonaro não falou do Fachin, não falou do Moraes, não falou do Barroso, ele não falou de urnas eletrônicas, ele não falou do 7 de setembro. Gente, são 200 anos da nossa independência. O Bolsonaro não falou absolutamente nada. Ele não falou dos assuntos passados, não falou da pandemia, não falou de cloroquina, não falou absolutamente nada. Ele não falou de assunto nenhum, que sempre ele bateu muito nas suas lives e que nunca foram contestados pelos grandes veículos de comunicação. Então, virou uma live absolutamente acovardada, trivial, só faltou ele dar receita de bolo. Foi a única coisa que faltou ali. Ele não trouxe nenhum convidado importante ali. E mais do que isso, um presidente da nação que, num ano eleitoral, que ele poderia falar ali projetos para educação, projetos para saúde, projetos de infraestrutura, projetos na área da economia, enfim. Mas ele não tem projeto nenhum. Ele simplesmente é obucha, como se diz na linguagem criminal. Ele está ali figurando como um boneco do posto. Muitas pessoas acreditam nele, os bolsonaristas que o seguem, portanto são bolsonaristas, acreditam que ele está contra o sistema. Então, o que a gente pode dizer para essas pessoas? Amigo, você acredita nisso? Você é trouxa, tá? Olha só, você é trouxa. Vou deixar bem congelado aqui para você. Porque o presidente da nação está baixando o salário mínimo. Ele está fazendo com que a comida, através da política econômica do nosso país, custe mais caro. Que quem é pobre fique mais pobre. Quem é classe média fique já flertando em virar uma pessoa pobre aqui no nosso país. As pessoas estão deixando de fazer coisas que faziam antigamente. Então, o que nós podemos esperar se essa figura conseguisse se viabilizar para uma eleição? A continuidade daquilo que já está muito ruim. A piora das coisas que estão acontecendo no Brasil, exceto para alguns grupelhos, como nós mostramos ontem, de alguns generais que estão pendurados ali nas partes baixas do presidente da república, porque o comportamento deles são de pessoas assim. Mas eles estão ganhando muito dinheiro. O senhor Braga Neto ganhar R$ 120 mil de férias? Realmente deve ter trabalhado muito, deve ter tido muita coisa para fazer para não ter tirado férias. Esse pessoal que não gosta de ficar morcegando. Enfim, a gente teve essas distorções todas aí que foram reveladas e que são absurdas. Em dois meses o Braga Neto ganhar quase R$ 500 mil. Olha, qual é a justificativa formal para isso? Isso está acontecendo em todas as forças armadas. Todos os generais estão ganhando essa bolada, os almirantes, está todo mundo, os brigadeiros, todo mundo está entrando nessa farra. Então, isso precisa ser mais explicitado para a sociedade. Ou então, tem um grupelho mesmo que está lá pendurado, que está tendo mais benefícios do que os outros. E se isso está acontecendo, o restante da tropa fica olhando para esse tipo de situação com o pé atrás. Essas pessoas vão apoiar golpe aqui no Brasil. Bom, mais tarde eu vou conversar com vocês sobre alguns assuntos, mas olha a capa aqui do jornalão. Não é pouca coisa não, tá? Quando a gente tem esse tipo de manifestação aqui, a gente tem que analisar com mais profundidade. Uma capa inteira, o jornal inteiro falando, 11 de agosto de 2002, ato inédito pró-democracia reúne capital e trabalho em resposta a ataques de Bolsonaro. Então, gente, em linhas gerais, foram essas as situações. O acovardamento total é uma figura absolutamente inútil à frente do nosso país e que sempre teve apoio velado dos veículos de comunicação e está aí, tentando se viabilizar. Mas será que ele vai conseguir? Bom, vou conversar com vocês mais tarde no nosso próximo encontro, tá bom? Muito obrigado por vocês estarem aqui com a gente e mais tarde eu volto com vocês. Tchau!